Boa tarde, presidente. Paulo Massad, da Rádio Sagre 730. Gostaria de saber de você a questão da contratação do Frontini, primeiro para terminar o campeonato goiano e depois para ser o diretor de futebol do clube já nessa temporada 2021. O que a volta de um ídolo representa, tanto dentro de campo como posteriormente na função de diretor? Boa tarde, Hugo. Boa tarde. Primeiro, agradecer a Deus a oportunidade, mais uma vez estarmos aqui falando com vocês, representando o Vila Nova com muita alegria. É bom destacar que o Frontini é um dos últimos ídolos que nós temos aí, pelo menos nos últimos 10, 20 anos da história do Vila. Pessoa que deixou aqui seu legado, três acessos na história, sendo dois títulos. Então, primeiro é destacar o quanto ele é importante para a história do clube. E numa situação dessa, de acesso à Série B, a gente sabe que as demandas do Departamento de Futebol, elas aumentam sobremaneira. Então, dentro desse contexto, por tudo que o Frontini representa para o clube, do que ele ainda pode contribuir com a gente aí nesse campeonato goiano, dentro do que ele pode contribuir, assumindo aí a função de gestor de futebol, nós fizemos esse convite para ele. Não foi a primeira vez que nós fizemos esse convite para ele. Ele já vem se preparando há alguns anos para assumir um dia essa função. E, para nós, é um motivo de grande alegria ele ter aceitado o desafio. Ainda tem uma lenha ainda para queimar dentro de campo. A gente acredita que ele ainda também pode colaborar conosco nesse campeonato goiano, também na Copa Verde, que se aproxima. Então, nós fizemos esse convite para ele assumir o Departamento de Futebol do clube, logo após ele, vamos dizer assim, aposentar no clube, como jogador. Então, é motivo de bastante alegria. E a gente não tem dúvida alguma de que o Frontini vai se tornar um dos grandes executivos do futebol brasileiro. A gente vê quantas pessoas aí que ganham dinheiro nessa função, que não têm a experiência, que não têm as características de liderança, de positividade, de aglutinar, de conhecimento de mercado, de sabedoria, de diálogo com diretoria, de diálogo com treinador, de diálogo com jogador como ele. Então, ele vem para estar juntamente com o Wagner Bueno no transcorrer do ano de 2021, comandando aí esse Departamento de Futebol do Vila, que com certeza será muito, muito vitorioso nesse ano de 2021. Hugo, boa tarde. O Vitor Monteiro, da TV Brasil Central. Hugo, você destacou aí que não foi a primeira vez que vocês fizeram esse convite para o Frontini, só que dessa vez ele aceitou. Gostaria de saber quando foi feito o primeiro contato e como foi essa conversa agora para o Frontini aceitar, que você detalhasse um pouquinho quando veio essa conversa, esse aceite por parte do Frontini. Essas aí já eram questões que eu já venho conversando com ele já até há alguns anos, que eu achava que ele deveria se envolver nessa vertente quando parasse. E ele se preparou para isso, ao longo dos anos se preparou, fez curso. Às vezes um ou outro critica, pelo fato de não ter ainda uma experiência com isso, mas a vivência que ele tem no futebol credencia ele muito mais do que muitos que se dizem executivos de futebol, que eu acho que nunca sentiu o cheiro da grama de verdade. Então, a gente tem exemplos aí de executivos, como o próprio caso do Raí no São Paulo, que foi um ídolo, que hoje está à frente do departamento de futebol daquele grande clube. E aqui não vai ser diferente. Então, por todas essas características que eu falei, o perfil que ele tem, a preparação que ele teve, e cabe a nós também. A gente não é porque subiu para a Série B também que a gente está numa situação aí de estar confortável. Não. Nós vamos revelar também novos jogadores, jogadores que, vamos dizer assim, que ganham hoje pouco. A gente tem que buscar revelar esse tipo de jogadores e buscar revelar também novos profissionais. O Wagner Bueno é um grande exemplo disso. Veio para cá, primeira vez que desempenhou função de gerente de futebol e está dando show na função. E o Frontini agora também não vai ser diferente. quando assumir a cadeira, vai assumir da melhor forma possível com toda a sua experiência, vai conquistar cada vez mais e tem certeza que vai ser um dos grandes dirigentes do futebol brasileiro. Boa tarde, Hugo. Tandara Reis, do portal Sagres Online. Eu vou sair um pouco do tema Frontini para falar sobre o Remo, adversário do Vila Nova na final da Série C, está passando por um surto de Covid-19 e, por conta disso, a data da decisão foi até alterada. E supõe-se que esse surto tem a ver com as comemorações do acesso do Remo. Nesse sentido, eu quero te perguntar se você acredita nessa hipótese da comemoração do acesso ter provocado o surto e se existe alguma preocupação nesse sentido em relação ao elenco do Vila, que também conquistou o acesso e passou por esse momento de comemoração. Olha só, acho que está tendo uma confusão da questão de alterar a data. Pelo contrário, acho que o que estava previsto era para domingo e foi para o sábado. Então, não teve alteração significativa. Quanto a essa questão de alterar a data, eu não vou fazer nenhum tipo de juízo de valor, porque não compete ao Vila. Isso aí é algo que tem que ser feito pela CBF e o que ela decidir, a gente vai acatar da melhor forma. Quanto às comemorações, é lógico que isso aí nos preocupa. Se eu falar que não preocupa, eu vou estar sendo leviando. É um momento de grande alegria, onde ali está todo mundo exaltado, o nível de alerta nosso, que é normal no caso da prevenção à Covid, querendo ou não, diminui. Há um corpo-a-corpo jogador com torcedor diferente. Então, preocupa sim. Mas, sim, como nós fomos abençoados durante todo o campeonato, a gente espera também que a gente passe livre desse coronavírus aqui da melhor forma possível. Boa tarde, Hugo. Aqui é o Ildeu, do site Esporte Goiano. Presidente, ainda saindo um pouco desse assunto do Frontini, o Vila tem uma sequência de jogos decisivos. Campeonato Goiano, logo na seguida, a final da Série C. E na segunda-feira está previsto o jogo da Copa Verde, da segunda fase da competição. Gostaria de saber se o Vila vai pedir, pelo menos, o postergamento desse jogo de segunda pela Copa Verde, visto que nessa semana que vem tem um jogo do Campeonato Goiano, que encerra essa primeira fase da competição. E no final de semana, o jogo de volta da Série C. Quando nós tomamos a decisão de participarmos da Copa Verde, nós sabíamos que nós teríamos problema com datas. E aí eu tenho que ser bem franco a vocês que nós tínhamos esse risco e estávamos prontos para assumi-lo. Infelizmente, apesar de todos os esforços do presidente da Federação Goiana, não se havia datas para que pudéssemos contemplar um espaço maior de um jogo para o outro. E por sermos sabedores desse risco e termos a iniciativa de participar da competição, a gente vai enfrentar esses jogos, essa maratona de jogos, buscando com estratégia minimizar o prejuízo. Mas, infelizmente, pela impossibilidade de ajuste de datas, não vai ser possível esse adiamento, pelo menos até o momento. E ressalto isso para que não seja atribuído nenhum tipo de responsabilidade à Federação Goiana de ter um jogo em cima do outro. Não, pelo contrário. Isso aí é um risco que nós assumimos a partir do momento que nós pleiteamos disputar todas essas competições. E, graças a Deus, nós estamos tendo esse problema que a gente gostaria de ter sempre. Porque acho que, talvez, dificilmente na história do Vila, nós vamos ter, em dois finais de semana, a disputa de dois campeonatos brasileiros. No caso, a Série C e o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Que é algo que, vamos dizer assim, acho que nem nos melhores sonhos a gente poderia imaginar isso aí. apesar de que a gente sempre entra buscando as melhores posições na competição. Então, é um risco que a gente assumiu e agora cabe a nós, com estratégia, mantermos equipes fortes para todas essas competições, para todos esses jogos, para que a gente consiga obter bons resultados. Temos um jogo dificílimo na quinta-feira. buscar agora, hoje, quarta e quinta-feira, trazer essa responsabilidade, esse senso de responsabilidade desse jogo, de importância desse jogo. Porque nós sabemos o quanto é difícil sairmos ali de um momento de êxtase, de um momento festivo igual esse, e retomar novamente a concentração em dois, três dias. Então, a gente encara esse jogo aí como um grande desafio e sabedores da importância dele. Presidente Hugo Jorge Bravo, aqui é o André Isaac, da PUC-TV. A gente tem conhecimento que o Frontini tinha dinheiro para receber da última passagem que ele teve pela equipe do Vila Nova. Queria saber do senhor como é que fica essa situação, se existe uma ação, se existia, ou se essa ação se extingue com esse contrato que vocês vão fazer agora com o Frontini? Não, ele já está em todo o nosso combinado. Um acordo sobre essa ação que o atleta tem em desfavor do Vila, que é uma ação que, bom que se diga, iniciou-se ele cobrando cheques devolvidos pelo clube. Então, o nosso combinado aqui com ele, eu sou bem franco, transparente, ele não quer nada além do que esses cheques, o valor desses cheques atualizados, que é o mais justo possível. Então, ainda de forma parcelada e em longa data ainda. Então, é só agradecer a ele o reconhecimento que ele teve, que faltou ao Vila também, para com ele, um jogador de três acessos, o Vila não ter, à época, conseguido pagar os dias trabalhados do atleta. mesmo ele tendo ido na justiça, e na justiça a gente sabe que as quantias se tornam bem maiores, ele abriu mão de muita coisa, reforço aí para vocês, ele abriu mão de muita coisa, parcelou em várias parcelas essa dívida e está de volta ao clube. Como eu disse, é um dos grandes ídolos do Vila nos últimos 20 anos, e vai deixar sua contribuição também fora de campo, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Presidente Hugo Jorge Bravo, Alex Rodrigues, da Rádio CBN, até em cima disso, a gente vem ressaltando aqui o bom trabalho que a diretoria do Vila vem fazendo, em vários sentidos no clube, até em cima disso, na forma de tratar os ídolos, a gente pode dizer que essa diretoria tem feito algo diferente, tendo em vista que em outros momentos, alguns ídolos, que construíram uma bonita história dentro de campo, vieram para o clube, mas acabaram saindo até contestados por parte da torcida. E esse é o momento, essa é a forma certa de tratar os verdadeiros ídolos do torcedor do Vila, como vocês têm feito agora com o Frontini, o Wagner Bueno, que teve um final de carreira no clube, também sendo colocado, o próprio Igor Magalhães, tendo aí a oportunidade de comandar um time sub-23, essa é a forma certa, presidente? O próprio Anderson, que é treinador hoje da equipe sub-20, o Kass, que é treinador da equipe sub-17, então, é uma maneira respeitosa como a gente quer tratar as pessoas, principalmente, quem deu a maior contribuição para nós. Lógico que nem sempre a gente vai conseguir agradar a todos, seja por falta de capacidade financeira, ou seja por qualquer outro motivo, mas é o que a gente busca, é tratar essas pessoas com respeito e dar a elas o devido reconhecimento. Boa tarde, presidente. Aqui é Jânio, Jornal Popular. Ainda nessa função que o Frontini chega para assumir de diretor de futebol, a gente sabe que no Vila, geralmente, a última palavra é tua, tem que ser assim, que é o presidente. Mas quais serão as atribuições do Frontini no dia a dia? Vai ser buscar jogador, contratar, indicar, treinador. O que é que você está preparando para que o Frontini assume essa função? Nós temos outras pessoas que participam das tomadas de decisões, tem os vice-presidentes, tem os diretores, então todo mundo participa das tomadas de decisão. Então, a última palavra, ela não é minha, ela é nossa. Então, é só corrigir nisso. quanto ao que a gente espera futuramente do Frontini, porque até então estou esperando a questão esportiva dele. Ele não assumiu a função de diretor de futebol. Ele vai assumir assim que pendurar as chuteiras, então vamos separar as coisas. E quando ele assumir, é fazer tudo isso aí que você bem disse, que é a função do executivo de futebol. envolve tudo isso aí que você colocou. Presidente, boa tarde. Vinícius Silva, Rádio Bandeirantes. De uma forma muito responsável, a diretoria do Vila fez a maioria dos contratos até o final desse mês de janeiro, com jogadores, principalmente, porque não tinha um calendário, consequentemente, um orçamento, e a parte financeira pesa na hora de você fazer um longo contrato sem ter certeza nem do campeonato que iria disputar. Então, de uma forma responsável, a gente vê essa atitude da diretoria de fazer esses contratos mais curtos. Queria saber, presidente, qual é a pretensão da diretoria em relação à permanência de uma porcentagem desse grupo que está disputando e vai decidir o título da Série C? Como que isso vai ser conduzido a partir de agora? E percebi, por parte dos torcedores, uma preocupação especial com o técnico Márcio Fernandes no acordo para a permanência do treinador até o final do ano para ajudar a conduzir o Vila nesse ano, pelo bom trabalho que fez pela segunda vez, e do Alain Mineiro, que é um caso à parte, é um ídolo do torcedor, tem um salário um pouco mais elevado. Gostaria que o senhor pudesse falar para o torcedor essa situação dos contratos do Alain e do Márcio Fernandes. Boa tarde, presidente. Quanto à questão de renovação de contratos, as coisas devem se intensificar a partir do final dessa semana, começo da próxima semana, quanto ao Márcio. Treinador não tem contrato, pelo menos o que eu entendo. O treinador, ele vem e a perspectiva de ficar em um clube é por prazo indeterminado. Deus queira que fique 10, 20 anos, igual na Europa. Então, enquanto estiver dando resultado, vai ficando. não tem nem contrato com o Márcio, para falar a verdade para vocês. Tem esse contrato proforma que faz federativo, mas contrato treinador de futebol no Brasil, por mais que a gente tenha uma vertente de segurar até quando dar, ele é de prazo indeterminado. Ele pode durar 15 dias, pode durar 15 anos. Então, no caso dele, a situação é essa, ele continua. Quanto a essas questões de renovações, foi isso que eu te posicionei. no transcorrer da semana, do final dessa semana para o transcorrer da próxima semana, a gente vai dar uma intensificada. Isso porque agora o foco nosso é buscar angariar recursos para pagar uma folha de pagamento, buscar aí adimplir o combinado com os jogadores na questão da gratificação pelo acesso. Então, as coisas vão se encaixando, mas nós vamos buscar sempre para a responsabilidade às vezes uma ou outra situação de renovação, às vezes porventura não aconteça de um ou outro jogador, às vezes o torcedor vai ficar frustrado, mas cabe a nós mantermos ali o pezinho no chão de sabermos que 2021 vai ser um ano também muito complicado. Nós até agora não temos perspectiva quanto a retorno de público, temos aí um otimismo que vem desse início da vacinação, porém a gente não sabe ao certo quando retornará público aos estádios. As despesas nossas aumentam consideravelmente, uma vez que a gente vai ter que buscar um time um pouco mais, vamos dizer assim, mais qualificado na questão de termos ali peças de nível técnico de Série B. Temos aí situações ainda que a gente sabe que quando aparece uma possibilidade de recurso, várias outras situações que estavam pendentes surgem, para você ter ideia. Nós chegamos do estádio em Ituano, isso que eu estou falando para vocês é um fato real, por incrível que pareça. Na hora que eu passei da porta da entrada do hotel, eu fui abordado por um advogado de um atleta do Vila de 2018, falando, só eu vim aqui para te dar os parabéns e para ver como que a gente pode acertar a situação de tal jogador. Eu falei assim, mas eu nem, estou nem sabendo quanto está devendo, calma, deixa a gente sentado, sabendo se tem dinheiro. Estou falando para vocês terem ideia do nível das coisas. Nós fomos informados também pelo nosso departamento jurídico que nós temos uma situação na CNRD, a Câmara de Resolução de Disputas da CBF, que está para explodir de uma situação com o clube da Série A, de um empréstimo de jogadores de 2017, que não foram pagos pelo clube, que nós vamos ter que pagar agora sob pena de termos os mesmos problemas que o Cruzeiro teve no início de 2020, com perda de pontos, com bloqueio de inscrição. Então, assim, é para vocês terem a dimensão do problema. Então, a gente vai ter que, esse 2021, é um ano também de, nós vamos ter uma Série B muito competitiva, nós temos o prognóstico dos clubes que estão, vamos dizer assim, tendentes a serem rebaixados, nós sabemos que são clubes de primeira grandeza, nós temos aí um cenário de clubes igual o Cruzeiro que permanece na competição, então, já vamos para um campeonato com nível elevadíssimo, e, por outro lado, nós sabemos que as surpresinhas desses problemas vão bater na nossa porta agora, pelo menos nos próximos 15 dias, coisa que a gente nem imagina vai aparecer, então, nós vamos ter que ir com muita responsabilidade para que a gente também não perca a mão. frontine, boa tarde, de Paulo Massadi, da Rádio Sagre 730, prazer falar contigo, seja bem-vindo de volta ao Vila Nova, e gostaria de saber de você sobre essa reta final como jogador, a gente pode colocar que aposentando com a camisa do Vila, e assumindo o Vila como primeiro clube nessa nova função de diretor de futebol, por se tratar de um ídolo, por se tratar de todo o respeito que o torcedor tem por você é uma responsabilidade a mais, e o que que isso tudo passa na sua cabeça? Vamos falar contigo, frontine. Boa tarde, prazer estar falando com você, prazer estar de volta, que realmente eu me sinto em casa, muito contente com esse convite que eu recebi, eu acho que todo atleta, quando vai chegando no final, como eu estou numa idade já avançada, gostaria de receber esse tipo de convite, e eu fiz jus a isso no decorrer da minha carreira, pessoa séria, sempre trabalhei muito, e sempre respeitei todas as decisões, sobre terminar, eu me preparei bastante, pra procurar fazer um bom campeonato, e não tem como ser diferente aqui no Vila Nova, que é uma equipe grande, e a cobrança ela é grande também, mas eu estou preparado pra isso, respeito todas as opiniões, uns gostam, outros não gostam, foi assim em 2013, foi assim em 2015, e eu sempre procurei trabalhar pra reverter quem no começo não gostava, e agradar quem me deu esse voto de confiança. Sobre a função de gestor, eu já venho me preparando há um tempo, eu acho que os meus 20 anos de carreira diz muito isso, mas eu tinha que ter a humildade que eu tinha que ir pra sala de aula, eu tinha que estudar, eu recebi esse convite o ano passado, e eu não me senti preparado, e eu tinha que reconhecer isso daí, eu acho que não seria justo com o Hugo, e também não seria justo comigo, assumir uma função com a cabeça apenas dentro de campo. Então, eu fui pra sala de aula, aprender a parte teórica, confesso que eu continuarei os estudos, eu acho que é isso que um grande profissional tem que fazer, as coisas evoluem, as coisas mudam, e você tem que estar sempre preparado, e é isso que eu vou continuar fazendo no decorrer da minha vida, sempre estudar, sempre trabalhar, mas primeiro eu quero pensar nesse primeiro desafio, que é dentro de campo, eu acho que eu tenho que ser justo com Vila Nova, que é me dedicar a 100%. Frontini, boa tarde, Vitor Monteiro da TV Brasil Central, queria saber de você o que é que o Frontini ainda pode colaborar dentro de campo, nesses seus jogos finais da sua vitoriosa carreira, e já no próximo passo, qual a postura, as características do Frontini, que você sempre foi um líder dentro de campo, mas agora na parte de fora dos gramados, na parte de direção, na parte de gestão, quais as características do Frontini terá? Boa tarde, dentro de campo é continuar fazendo o que eu fiz minha carreira toda, intensidade, trabalhar 100%, me entregar total ao clube, eu vivencio isso às 24 horas por dia, quando eu vou para casa eu estou pensando no clube, eu estou pensando no meu trabalho, isso é o que eu gosto de fazer, e não será diferente dessa vez, eu me encontro preparado, o ano passado eu consegui ser campeão estadual num clube que nove anos não ganhava o título estadual, depois a gente não conseguiu uma grande campanha no brasileiro, faz parte, acontece, o clube vinha de grandes dificuldades, mas eu consegui deixar uma contribuição, e eu espero que no Vila conseguir ser campeão novamente, eu acredito muito nessa camisa, eu acredito muito nas pessoas que trabalham no clube, e por isso que eu aceitei o desafio. As características de um bom funcionário, eu acho que ele tem que partir por isso, de dar o seu melhor, ir atrás de conhecimento, você passar no dia a dia, principalmente nos momentos de pressão e dificuldade, é o que você passou na sua carreira, que é tomar as decisões com sabedoria e não no calor das coisas, entender que do outro lado tem um ser humano que tem família, que tem sentimentos também, e ele está tentando fazer o seu melhor, e a gente vai buscar estar do lado, aperfeiçoar esses atletas, ou seja, funcionário, porque um gestor de futebol, ele não pode se preocupar só com o time de futebol, ele tem um clube por trás, e para o atleta se sentir bem, o clube tem que estar funcionando, tem que estar andando, tem que estar crescendo, então, eu acho que esse é o princípio que o gestor de futebol tem que ter, e é por isso que eu tive que ter a humildade e a simplicidade de saber que eu tinha que voltar para a sala de aula e aprender com quem está na minha frente. vai ser uma nova profissão e todo mundo tem o seu começo, mas eu acho que você entendendo que você precisa estudar, precisa se aprimorar, eu acho que já é o primeiro passo. Boa tarde, Frontine, Tandara Reis do portal Sábios Online. Eu queria te perguntar como que é para você saber que você vai encerrar sua carreira em um clube que você é ídolo, mas com o estádio vazio, sem público. Em que medida a presença da torcida colorada vai fazer falta para você nessa despedida dos gramados? É, talvez essa possa ser a parte triste com esse monte de notícias boas, né? Eu sempre joguei com a presença do público, minha carreira todinha, eu acho que é o primeiro momento que todos nós estamos vivenciando isso e está coincidindo que está chegando no momento que eu estou escolhendo para terminar. Mas, enfim, são coisas da vida, eu acho que você fazendo o seu melhor vai ficar, sim, um legado. Eu me preparei bastante para chegar nesse momento e psicologicamente eu estou 100% decidido, mas primeiro eu quero me dedicar dentro de campo para terminar de uma forma justa, honesta, transparente e me dedicando ao máximo. O que vai acontecer ninguém sabe, mas você tendo esses itens a gente tem grandes chances de terminar de uma forma positiva. Boa tarde, Frontini, aqui é o Ildeu do site SportGuan, prazer estar falando contigo. Frontini, diante disso tudo que você acabou de nos dizer agora, gostaria de saber o que te motivou a aceitar a proposta do presidente Hugo Jorge Bravo a encerrar sua carreira no Vila Nova e, claro, logo depois assumir o cargo de diretor de futebol no Tigrão. É, meu primeiro pensamento é jogar, é dar meu máximo e, como eu venho estudando há alguns anos e me dedicando a ter uma nova função, a gente tem que entender que um atleta tem um tempo determinado de carreira. Eu acho que eu estou até fazendo um pouquinho de hora extra já, né, porque a gente tem ali um pessoal que passa entre os 33 e 35. eu me sinto privilegiado de chegar a essa idade e me sentir bem fisicamente, tecnicamente, psicologicamente, muito bem e isso eu tenho que dividir com a minha família porque sozinho eu tenho certeza que eu não conseguiria chegar nessa idade jogando. Então, ali é que eu recebo uma grande ajuda. Mas eu vou fazer o possível para jogar até onde as pessoas acharem que eu sou importante. eu vou respeitar todas as decisões porque eu falo isso, porque o acordo que eu fiz com o Hugo eu tenho que estar 100% dedicado ali. Não é porque eu recebi o convite para ter outra função que eu vou entrar em campo relaxado e terminar de qualquer forma. Pelo contrário, eu vou me dedicar ao máximo para estar sempre à disposição, respeitar qualquer tipo de decisão, assim como foi na minha carreira toda e tentar fazer o meu melhor. Tentar fazer o meu melhor e acredito muito que o time pode ser campeão brasileiro porque eu acompanhei e enfrentei o Vila na Série C. Acredito muito que o clube pode ser campeão goiano e pode sim chegar muito longe na Copa Verde e brigar pelo título. e por isso que eu aceitei o convite. Frontini, tudo bem? Seja bem-vindo. Aqui é o André Isaac da PUC-TV. Frontini, agora há pouco o presidente Hugo Jorge Bravo disse que com o seu acerto como jogador e depois como diretor resolve também o problema de uma ação trabalhista já que você tinha recebido cheque sem fundo da última passagem que você teve pelo Vila Nova. Queria que você falasse sobre esse acerto até que ponto isso te chateou e qual é a sua confiança agora nessa atual gestão da equipe do Vila Nova. Eu falo disso de uma maneira bem clara, sincera. Então vamos lá. O que aconteceu? Eu terminei o ano de 2016 com 4 a 5 meses salário atrasado. Então quer dizer eu vinha sem receber desde agosto ou setembro eu não me lembro. E aí eu fiz um acordo com o clube de receber em 8 parcelas. As maiores ficariam para a Série B. Eu tenho cheques comigo até hoje. E conforme eu fui depositando os cheques eles foram voltando. Então você já vai contando. Eu estava desde agosto ou setembro e quando venceu o último cheque foi outubro. Isso já dá um ano que eu fiquei sem receber. E a partir do momento que eu saí do clube e não recebi eu tenho dois anos para entrar na justiça senão eu perco os direitos. Eu esperei esse prazo para ver se seria resolvido. Realmente não foi resolvido e não houve nenhum tipo de diálogo. Senão eu não teria esse cheque hoje. Mas eu sempre também deixei bem claro que a partir do momento que as pessoas que estão no clube na qual eu confio me chamasse para fazer um acerto a gente iria fazer o acerto. Eu acredito que a nossa conversa foi menos de cinco minutos. Ele me propôs esse tipo de acordo com esse parcelamento que era o que ele podia fazer no caso o presidente. E eu aceitei. Eu não vejo nada fora do normal. Também não quero receber nada além do que eu já ia receber lá atrás do que eu trabalhei e que eu acredito que qualquer pessoa iria fazer isso. E a gente resolveu de uma forma tranquila. Mas eu sempre deixei isso bem claro. Eu sempre falei que se eu fosse chamado eu iria resolver. Mas quando você entra na justiça, é o que as pessoas também precisam entender que depois a conta vem alta. Um exemplo. O clube está te devendo 50 mil, que seja salário. ele não te paga esses 50 mil. Quando você coloca na justiça, acaba virando 120, 130. Porque tem correções, tem multa, tem muitas coisas, outros fatores que acabam entrando. É uma coisa normal. Décimo terceiro, férias, seguro. Então, são muitas coisas só eu pegando para ver. E é lógico que acaba aumentando. Mas eu também deixei claro que não era o valor que eu queria receber. Porque eu acho que eu não tinha direito de receber aquilo ali. O que eu tenho direito recebeu é o que eu trabalhei. Nada mais que isso. Frontini, Alex Rodrigues da Rádio CBN. Bom estar falando com você. E assim, a gente já acompanha o futebol há algum tempo. Já viu muita coisa relacionada a grandes jogadores que estão ali prestes a encerrar a carreira. Alguns que encerram, depois retomam. Alguns que acabam desistindo da aposentadoria. E você falando aí a respeito de competições que vai dar o seu melhor e a gente sabe que o seu melhor é de um potencial muito grande. Já demonstrou isso antes com a camisa do Vila, inclusive. De repente, as coisas vão rolando, o campeonato que o ano está acontecendo, o Frontini faz grandes jogos, gols decisivos. Não existe nenhuma possibilidade de voltar atrás, não, Frontini? Daí é o futuro que dirá, né? Eu acho que a gente precisa ir um passo de cada vez, né? Não adianta a gente querer atropelar as coisas. Eu estou focado 100% em aproveitar o que me foi dito lá atrás. Essa conversa a gente já tem há mais de seis meses. Então, é nisso que eu tenho que focar, é isso que eu tenho que pensar. Não adianta a gente ficar vislumbrando uma coisa que ainda não aconteceu e você acaba de perder o foco aonde você tem que estar 100%. Eu vou aproveitar, vou dar o meu melhor e lá na frente a gente não sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa, eu sei que eu vou fazer e isso já é certo e por isso que eu joguei até essa idade e me preparei. Quando eu falar que chegou o momento, acabou, essa vai ser minha última palavra e mesmo que eu receba um ótimo convite ou seja financeiramente muito bom, a minha cabeça não estará mais no dinheiro e sim já em outra profissão e outra situação. Por isso que eu resolvi jogar até essa idade que eu estou para não ficar que ele para, recebe um convite e volta e para e de repente depois de um ano volta eu vou jogar até onde eu me senti bem e aí falar acabou, aí acabou de vez mesmo. Essa é a minha decisão mas eu respeito quem pensa em voltar ou quem quer voltar, enfim, cada um tem sua vida, cada um tem suas necessidades, a gente não sabe o que acontece, a gente tem que respeitar. Prontini, Jânico do Jornal Popular, pela tua experiência você poderia optar por ser de repente treinador, auxiliar ou até agente de jogadores. Gostaria de saber por que a opção de ser diretor de futebol, de trabalhar na gestão de futebol e caso você encerre a carreira de atleta antes da Série B, se você já considera a Série B o teu primeiro grande desafio na nova função? É, eu gosto muito do campo, eu me sinto muito à vontade ali, eu tinha um pensamento lá atrás de poder iniciar essa carreira de treinador, mas eu acho que o Brasil ainda está muito atrasado com os pensamentos sobre as funções, principalmente na gestão esportiva, eu acho que a nossa maior dificuldade é estar fora do campo, porque eu falo isso, eu queria ser treinador onde eu tivesse um projeto, que eu pudesse colocar as minhas ideias, não é fácil ser treinador no Brasil, você contrata uma pessoa e com pouco tempo você manda embora, eu já presenciei situações e a pessoa ficar dois jogos no clube, você é mandado embora, não entendo de onde as pessoas tiram essas ideias e acreditam que vão ter soluções vitoriosas. Então, eu me vi mais nessa área de gestão, talvez ali eu possa colocar o que eu vi de errado no decorrer da minha carreira e também colocar o que eu vi de positivo. trabalhei com grandes profissionais, mas apesar de tudo isso eu entendi que eu tinha que estudar, tinha que aprimorar minha parte teórica para abrir mais minha cabeça e continuarei fazendo isso. Pois ali talvez eu vou ter mais longevidade no clube, é isso que eu estou procurando. Bom, Frontini, Vinícius Silva, Rádio Bandeirantes, seja bem-vindo de volta ao Vila e nessa nova função como gestor de futebol, saber como é positivo o seu conhecimento já com o técnico Márcio Fernandes, já trabalharam juntos, tiveram inclusive sucesso no Vila Nova na temporada especificamente 2015, com o título da Série C. queria saber desse bom relacionamento de vocês, esse conhecimento que vocês têm e uma questão, o Vila está numa decisão de aspirante sub-23 com vários jogadores aí se destacando em nível nacional. Por um motivo ou outro, nessa transição do Vila da base para o profissional, muitas vezes por diversos motivos os jogadores acabam não tendo oportunidade consistente, se queimam e aí tem que ir embora para se destacar em outras equipes, depois falam, pô, estava aqui no Vila, não jogava nada, foi lá para o Santos, está arrebentando. Como você pensa em poder ajudar nessa transição? Porque bons valores o Vila sempre teve, bons reforços nas categorias de base o Vila sempre teve, mas nessa condução da transição sempre tivemos problemas em referência ao time do Vila. Como que pode ser corrigido esse problema na sua visão e te desejando muito sucesso, boa sorte nesse retorno? Frontini. Muito obrigado, minha relação com o Mar sempre foi muito boa, muito positiva, é só primeiro lembrar que eu ainda sou atleta, não sou gestor ainda, eu ainda sou atleta de futebol e é isso que eu vou terminar fazendo para depois começar outra profissão e um passo de cada vez. A minha relação com o Mar sempre foi muito boa, eu inclusive indiquei ele quando foi para o 13, chegou lá ele ainda me deixou no banco, mas é uma coisa natural do futebol, até um atleta me perguntou como é que o Mar faz isso com você, eu falei, mas o que ele está fazendo comigo? Ele, você foi artilheiro com ele no Vila e aqui ele está deixando você no banco, eu falei, mas se ele está enxergando que tem um atleta que está melhor do que eu agora, qual é o problema? Ele não está fazendo nada comigo, ele tem respeito por mim e isso já é o suficiente, a pessoa que eu gosto, quando eu indiquei eu não quis nada em troca, sim pelo profissional que eu estava indicando lá e por isso que a gente sempre teve uma relação muito boa de confiança, de respeito, eu sempre entendi as decisões, mas acaba ficando até engraçado. Sobre essa situação dos meninos, é difícil falar, porque eu acredito que não tem nenhum clube no Brasil que não queira aproveitar a sua base, revelar os meninos e vender, eu acho que isso é o que faz dinheiro hoje para um clube andar, eu acho que é necessário sempre poder estar revelando para vender. O que aconteceu aqui antes eu não sei, eu não estava aqui presente e fica difícil eu dar esse tipo de opinião. Talvez agora mais presente eu possa estar acompanhando e ver realmente o que pode ser feito ou não, ou aproveitado, mas é um caso muito relativo, sabe? tem jogadores que às vezes não se destacam no time e vai para o outro time e acaba jogando, o menino é a mesma coisa. Eu espero que aqui no Vila possa ser cada vez mais frequente ver meninos da base jogando, porque é importante para o clube, é importante para o torcedor ver isso daí, eles gostam muito de ver jogadores da base jogando no profissional que tem uma identificação com o clube e eu espero que isso possa acontecer mais vezes. para o torcedor para o torcedor Obrigado.